Fala meu povo, meu povo hoje eu vou trazer vocês aqui só pra vocês verem como é o carnaval de Recife Muitas me perguntam, ô Pedro, como é o carnaval de Recife? Vou falar pra vocês que o carnaval de Recife é massa, meu povo E outra, quem veio pra Recife pro carnaval nunca deixa de vir Então só pra vocês aí verem como é mais ou menos o carnaval do Recife Vou dar uma volta aí com vocês Vou dar uma volta aí com vocês sem pressa Sem calma, pra vocês verem como é o carnaval de Recife Lembrando a vocês, meu povo, que o carnaval do Recife é um dos carnavales top Testado e aprovado e é, Pedro, e vou te mostrar através de agora Pra vocês verem como é o carnaval de Recife E falo pra vocês, meu povo, com toda convicção Se um dia vocês virem no carnaval de Recife, vocês vão se apaixonar E vocês vão dizer, por quê, Pedro? Por quê? Por conta de tudo isso que vocês vão ver através dessas imagens agora Carnaval de Recife, meu povo, é um carnaval assim Particularmente, meu ponto de vista, é um carnaval família, galera E como é, você me perguntar E é, Pedro, é, meu povo, se você olhar, vocês vão ver muitas pessoas, muito jovens, muitas crianças Tudo participando aqui do carnaval do Recife Então eu falo pra vocês, meu povo, se aqui não fosse um carnaval tipo família Jamais você ia ver bastante criança aqui, muitos pais, umas criancinhas aí, pra ficar super de boa E falo pra vocês, aqui no centro do Recife, particularmente, meu povo, tipo carnaval Porque pra onde você anda, você encontra aí, muitos brocos, muitos maracatus E outra, diversas, atração cultural diferentes, meu povo, de outro, de gosto diferente Então, meu povo, como vocês estão vendo, ó, o centro do Recife é isso aqui, meu povo Com essa massa de gente, se deslocando, procurando, é, o tipo de carnaval que eles gostam Muitas pessoas gostam de, de frevo, outras pessoas já gostam de caboculinho Outras pessoas já gostam de maracatu, e assim em diante, meu povo Então, o carnaval de Recife, galera, é um dos carnaval mais bonitos do Brasil Por isso que eu falo, esse carnaval, ele é testado e aprovado, meu povo Então, meio que, eu recomendo e muito, pra que vocês aí venham conhecer Um pouco desse belíssimo carnaval do Recife, galera E, vocês podem me perguntar, sim, tu fez agora, nesse exato momento, tá indo pra onde? Eu falo pra vocês, meu povo, que agora eu tô amostrando, através desse vídeo Pra você entender, o que é o carnaval do Recife Estou dando tempo pra passar, olha o Dilso Peixoto, o deputado Tá vendo, meu povo, o Dilso Peixoto tá aí, velho de guerra Você é Dilso Peixoto, meu povo, então, ficar voltando aqui pro assunto O carnaval do Recife é isso aí, ó galera Vou te falar, Peixoto, é bom, Peixoto tá aí no meio dessa vibe, meu povo É bom, é maravilhoso, galera Pô, Peixoto, o que é que tu viciou aí de diferente? Eu falei pra vocês, aqui tem vídeo aí, vai sair muito vídeo daqui do carnaval do Recife Então, tem muita coisa aí pra vocês verem, bastante Pra vocês sentirem a vibe de estar aqui em Recife Eu só tô deixando a câmera lá em cima, que é só pra vocês ver a dimensão de tanta gente que se encontra aqui no centro do Marco Zero do Recife E aí E aí E aí E aí E aí E aí É gente ou não é, galera? Falo pra vocês aí, responda aí sim, é gente demais. Falo pra vocês aí. Falo pra vocês aí. assim meu povo tô virando a câmera aí para você ver que para onde a gente onde a gente onde eu boto a câmera focado para vocês olhar tem muita gente galera então embora que às vezes aqui não esteja passando nenhuma troca não esteja passando nada aqui ó mas você vê a expressão de alegria do rosto das pessoas meu povo é por isso que eu falo meu povo o carnaval de Recife além de ser bom é um carnaval muito alegre meu povo eu acho que se a gente provar em alguma dessas ruas aí a gente vai começar a encontrar algum frevo aqui ó vamos dar uma olhada vamos pesquisando eu tô vendo a grande como eu tô vendo a grande concentração aqui então pode ser que a gente aí seja privilegiado encontro algum frevo por aqui ó oi meu povo fala uma coisa para vocês eu quando via vídeo de outros estados do Brasil sendo sincero com vocês eu meio que senti aquela vontade de estar ali eu acho meu povo eu acho que através das nossas imagens eu acho também muitas pessoas que vão assistir o vídeo vão ficar pensando assim ó caramba Recife é muitos estados que moram aqui perto que é fronteira com o Recife deve estar se falando assim em Recife caramba o carnaval do Recife era uma boa opção para gente vim vim curtir né galera vou virar para aqui para mim galera é uma devia é podia ser uma boa opção né mas eu falo para você meu povo que vivia nem pode não pode sim galera porque vou por exemplo você mora na Bahia na Bahia para cá é um pulo se você mora em Maceió Maceió aí você vem até de Jumento que é bem ali galera é outro estado que você vai de Jeque é de Recife para paraíba quer dizer é estado muito próximo galera então por exemplo a gente a gente pernambucano quando a gente quer curtir um São João Bom a gente vai para Caruaru mas se também se a gente quiser tem outro São João bacana topado e aprovado a gente vai para Campina Grande para paraíba então tudo é bem próximo galera aqui você pega um ônibus uma passagem de 70 reais você faz um bate-volta e vem curtir o carnaval de Recife no povo então é muitas opções aí para você vir para cá super de boa galera super de boa mesmo e outro passagem de ônibus barato 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 demais você vai ter o sonho de conhecer Recife meu povo só de você que aquele sonho de conhecer uma cidade uma cidade diferente sentir o carnaval diferente a cultura o jeito das pessoas eu falo para você isso aí é gratificante demais então é uma opção aí a de que você vai ser se você tiver aí para vir aqui para Recife quando você vir para Recife venha com força porque o carnaval aqui é topado é torado e aprovado então Pedro do canal coisa de Recife meio que tá convidando vocês tudinho aí ó vem de embora para Recife galera então vou virar a câmera para vocês mais um pouco para vocês ver o que tá se passando mas também aqui atrás no fundo vocês conseguem também perceber o que se encontrar lá atrás galera então o Recife do meu povo tem muita coisa bacana que vocês podem vir aqui um dia conhecer galera é louco eu tenho fome também de conhecer alguns estados do Brasil mas isso aí vai ser lá na frente agora não mas tipo Maceió mesmo é ali eu tenho vontade de conhecer Maceió eu tenho vontade de conhecer a Maceió paraíba mas um dia quem sabe a gente com dia a volta olha aqui tá tendo um freio aqui eu vou virar a câmera para cá pode entrar mas eu vou dar uma entrada aqui para mostrar aqui é o mini polo do frevo galera agora a turma também dizia organizando ainda e aí ó Bacana aí pra vocês ficarem dançando o frevo aí Tá vendo meu povo o que eu falo pra vocês O que o Recife é diferenciado Se a gente for pra lá direto A gente vai pular pro palco principal Onde tá essa escola de samba lá Mas eu vou levar vocês ali até o final Aí o cara já precisa fazer de briga pelo Dom E a natureza é o pé 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o Vamos acompanhar esse estandarte aí para ver onde é que vai dar. Para vocês terem uma ideia, no meio da batucada dessa que a gente está fazendo agora, a gente vai ver um brevo no meio da batucada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?